Vamos dar uma olhada aqui em uma reportagem do nosso site sobre os crimes. O que o réu que morreu na Papuda fez nos atos golpistas do dia 8 de janeiro? O Clériston da Cunha, que tinha 46 anos, como a gente falou, morreu na segunda-feira na Papuda, ele foi preso em flagrante no Senado durante os atos do dia 8. Ele foi denunciado pela PGR pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Depredação com outros invasores, se tornou o réu na denúncia aceita pelo Supremo, mas ainda não havia sido julgado pela Corte. Havia ali o pedido de liberdade provisória, Moraes não chegou a avaliar o pedido, ele teve um mal súbito, portanto, no bloco de recolhimento durante banho de sol às 10 da manhã de segunda-feira. Portanto, esse é um resumo do que fez o réu, que infelizmente morreu nos atos do dia 8 de janeiro. E a OAB determinou uma investigação, no caso, a OAB determinou uma investigação sobre esse caso, professor. O Diego, ele faz parte daquele grupo de bagrinhos que foi manobrado pelo bolsonarismo para ficar na linha de frente. Certamente ele iria pegar de 12 a 17 anos, mas não é esse o caso. O caso é de medida humanitária, que não foi concedida, e o atraso resultou em morte. Agora, volto a frisar, ele faz parte daquela linha de frente que os bolsonaristas, golpistas, ficaram atrás. E o que a gente está vendo, que é por parte da Justiça, do Ministério Público e da Polícia, que, por enquanto, processos só contra esses magrinhos.